Música Olá pessoal, nesse vídeo eu vou focar num top de animes de pessoas que vão pra mundos de fantasia Tá vendo uma moda aí, isso tá cheio de anime, de pessoas que reencarnam em mundo de fantasia Ou vão pro mundo de fantasia de alguma forma Eu vou focar nesses animes, nos melhores, os 5 melhores Que saíram até agora, 2018, começo de 2018, na minha opinião Não vale mundo de jogo, é sair pra jogo e tal, outra coisa Tô falando ir pro mundo de fantasia mesmo, que pareça um mundo real E não só um mundo digital, vale dizer isso pra alguns não se confundirem E começando com Green Garth, engraçado isso, eu reclamei pra caramba Desse anime, mas com o tempo, foi crescendo em mim Eu lembro dele, eu tenho uma visão positiva dele, lembrando dele Hoje em dia, mas na época, eu tava assistindo e tava emburrado assistindo ele É interessante isso, esse negócio como muda a sua visão das coisas com o tempo E se você tiver a expectativa correta pra ele, provavelmente você pode gostar A história começa com um bando de pessoas com roupas do mundo humano Indo parar em um mundo de fantasia, só que elas tão sem memórias Elas não lembram o que aconteceu com elas antes daquilo Elas só aparecem naquele mundão, é um evento normal desse mundo acontecer Isso, e você fica confuso se eles tão no mundo de um jogo ou não Tão no mundo de fantasia Quem lê o livro original mais pra frente do que adaptaram No anime, adaptaram só dois livros, dois light novels No anime, diz que bate mais com o mundo de fantasia normal Do que realmente um mundo digital e tal de jogo Então vamos ficar aqui com o mundo de fantasia pra esse E aí elas tem que começar a se virar pra ganhar dinheiro E sobreviver nesse mundo Aonde a forma mais prática é virar um aventureiro Eles se dividem, esse pessoal que foi teleportado pra esse mundo Se divide em vários grupos E a gente acompanha um grupo que tá tendo muitos problemas Pra se adaptar a essa vida de aventureiro Eles mal conseguem lutar contra um goblin sozinho E a gente vai vendo eles evoluindo A partir disso, comendo pão que o diabo amassou no começo Mas progredindo com o tempo Tem os dramas e tal A coreografia de ação desse anime é muito boa A animação é ótima na maioria do tempo Pelo menos eu recomendo inclusive a segunda parte dele Mais ruchada e tal, a produção Teve alguns problemas, então eu recomendo Procurar a versão Blu-ray e DVD Onde corrigiram todos os erros da versão TV Que foi bem ruchada na segunda metade A animação foi ruchada, não a história A história é meio lenta até demais Principalmente na primeira metade É uma história que você tem que passar bem isso A expectativa de que não é um anime super Movimentado, é um bom anime Tem uma boa história Mas tenha paciência com ele E como personagem chato do caramba Quando você vai ficar furioso com ele Dificilmente alguém vai assistir o anime Por ele é mais provável que assista o anime Pelo chip do protagonista com uma outra garota Eu vou assistir chipando os dois O anime inteiro Talvez por isso eu tenha gostado mais da segunda metade É... Outbreak Company Gostei muito desse anime É super divertido É pelo diretor de Origairo 2 Que é um excelente diretor A história é de um garoto Que é contratado pelo governo japonês Para ir para um mundo de fantasia Eles acharam um portal lá Para um mundo de fantasia E aí um garoto humano especializado Nesse mundo otaku É mandado para esse mundo de fantasia Para ensinar o povo desse mundo Sobre essa cultura Mangás, animes, latinovas, etc Para eles comprarem esses produtos E o Japão, o governo Poder lucrar com isso Basicamente quer criar um bando de otakus Viciados que pagam qualquer coisa Por produtos nesse mundo É a missão do protagonista Como deve ser meio óbvio Pela sinopse É um negócio mais focado em comédia Mas tem um pouquinho de aventura E ação principalmente Nos clímax É muito bem dirigido O timing cômico do diretor É excelente Tem algumas tiradas muito boas Tem referência a um bando de obras A de Atacuntai Que é uma das mais engraçadas Vale dizer E o romance Tem um pouquinho de romance Também com protagonistas principalmente Uma garota lá Que fica de auxiliar dele Nesse mundo de fantasia Uma garota desse mundo De fantasia Para quem curte comédia Com fantasia e aventura Eu com certeza recomendo Dar uma olhada nesse É uma ideia até meio original Dentro desse gênero Ray Zero Esse aqui é o mais popular Dentro desse gênero Pelo menos atualmente Futuramente Pode ser outro Mas é sobre um garoto Que vai para um mundo de fantasia E quando ele morre nesse mundo Ele descobre que tem poderes De voltar no tempo Toda vez que ele morre Ele volta no tempo E ele resolve usar esses poderes Para tentar salvar Uma garota que ele conhece Nesse mundo Começa a história assim Pelo menos E depois vai desenvolvendo De formas Inesperadas Vale dizer Principalmente na metade Tem um negócio que muita gente Não esperava O autor teve algumas ideias Muito interessantes Para essa obra Deixou muita gente Foi idosa Vale dizer com certeza Na metade dela Algumas coisas São bem trabalhadas Outras nem tanto Para elaborar mais Eu teria que dar spoilers Mas digamos que Eu não achei um anime perfeito Tem problemas? Tem Mas tem boas ideias ali também A animação é muito boa A direção é excelente Tem umas cenas dramáticas ali Que putz É difícil não se emocionar As cenas são pesadas Pra caramba Eu não posso Infelizmente Dar muitos exemplos aqui Seria spoiler e tal Estragaria A experiência de quem não viu nada Do anime Mas sim Eu com certeza recomendo E você de bônus Vai aprender também Por que o pessoal fica zoando E tal Soltando na internet Randomicamente Eu amo A Emília Pô Marcos machigasso e tal Sim Se você Vê esse anime Você vai entender Por que dessa frase Porque muita gente fica curiosa Quando soltam essa frase Essa piadinha sacana Que ficou na obra No Game No Life Esse aqui é de dois irmãos Que são chamados Para o mundo de fantasia Por um deus Desse mundo E nesse mundo Tudo se resolve Através de jogos E esses irmãos São muito bons Com jogos Até por isso Esse deus chamou eles Para esse mundo E aí ao chegar A esse mundo Eles se adaptam Rapidamente E aí começam Com a ajuda De uma governante Do mundo humano Da parte humana Desse mundo Quer dizer Tem outro nome Mas é basicamente A raça humana Eles começam a tentar Lutar Contra as outras raças E tudo se resolve Como eu falei Através de jogos E os jogos São super divertidos Conseguem passar muita Emoção no meio deles A direção desse anime É excelente A animação É muito boa também Alguns não gostaram A coloração Que é bastante Chamativa Alguns alegaram Marco Eu tô ficando cego E tal Ou coisa parecida Quando eu tava assistindo Esse anime Porque Sim A cor é muito forte Ali Alguns adoraram Ficou diferente E tal Não vou discutir Quanto a isso A trilha sonora É muito boa também No geral No geral É um anime Que eu acho Super divertido Que é um negócio Mais sério E tal Sanguinário Coisa parecida Não Não é esse tipo de anime Mas pra quem quer Uma aventura Muito divertida E relativamente Movimentada Tá sempre tentando Puxar um clímax Ou algo que te chame Pro próximo episódio Sim Com certeza Vale a pena Dar uma olhada Nesse anime Principalmente O tipo de protagonistas Dele Extremamente Carismático E quem acabar o anime Ficar confuso e tal Como é que continua a história Coisa parecida Já tem as Light Novas Sendo publicadas oficialmente No Brasil Eu vou deixar o link Pra elas Na descrição do vídeo No anime Adaptar os 3 primeiros Volumes Então se você quiser continuar Começa a partir do volume 4 E o número 1 Konosuba É um anime preferido Desse gênero É de um garoto Que é reencarnado Morre no mundo humano E é reencarnado Em um mundo de fantasia Por uma deusa Meio pilantra Mas que é extremamente Engraçada E o protagonista Acaba levando ela Junto Pro mundo de fantasia O desejo dele Ela dá um desejo Pra ele E ele acaba desejando Que ela vá junto Com ele Pra meio que trollar ela O garoto vai parar Em um mundo de fantasia Junto com essa deusa E agora eles tem que se virar Pra sobreviver Nesse mundo E depois encontram Uma maga E depois uma cavaleira Que se junta Ao grupo deles E eles começam A fazer várias missões Quests Por esse mundo Se metem Em um bando de confusões Em lutas Contra os generais Do Senhor dos Demônios É uma história Super divertida E o mais legal Os personagens Fogem completamente Do padrão Não são honrados Nem nada São trambiqueiros Tem um bando de problemas Na verdade Os personagens Tem mais defeitos Do que qualidade Se você for apontar mesmo O protagonista Não segue nada Aqueles protagonistas bonzinhos Estão honrados Jabba 4 Não Esse personagem É completamente diferente Disso Ele foge de um bando De clichês De protagonistas De mundo de fantasia As heroínas Também é uma Mais problemática Do que a outra São muito divertidos E carismáticos Os personagens E as partes climáticas Pra surpresa de muitos Apesar de ser uma comédia Conseguem ficar bastante Empolgantes Na primeira E segunda temporada Eu com certeza Recomendo quem gosta De comédia Com fantasia A dar uma olhada Nesse anime Ele é muito divertido A parte triste dele É quando acaba E não tem mais episódios Pra você assistir E vale citar de extra Também Zero no Tsukaima Foi um dos primeiros animes A ficar muito popular Dentro desse gênero É bem antigo O anime já foi finalizado Vale dizer Ele tem final fechado Mas é o final fechado Mais ruchado Que você vai ver É muito acelerado É um livro Por episódio Entrou naquela lista Lá no top 1 Daquela lista De animes mais ruchados De todos os tempos Eu já fiz aqui no canal Mas pela importância dele Na época Eu acho que vale a pena citar E aí Eu se comentei Quais os seus animes favoritos Dentro do gênero Fui parar em um mundo de fantasia E agora É basicamente Resume a sinopse Dos animes A maioria deles Pelo menos Dessa lista E se gostaram do vídeo Dê um like Eu já dou bastante Até porque O Youtube tá usando como métrica Agora pra saber Se envia todos os vídeos Do canal pra pessoa Ou não E se inscreva no canal Tem vídeos quase todos os dias Eu fico por aqui E vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau